Hello galera, Grazineios na área, bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu trago a remoção dessa unha, onde fizemos o testando do gel sólido de aderência com a Stip Soft Gel. E como essa unha teve um excelente crescimento, eu vou remover e fazer uma blindagem no final. Do testando a manutenção, foram 33 dias. E da manutenção até agora que irei fazer a remoção, está com 28 dias. Então eu fiquei com essa unha num total de 61 dias. Eu vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás, como essa unha cresceu. Eu vou fazer uma marcação aqui, pra eu não cortar a unha natural que tá por debaixo. Agora com o cortador de tipe, eu irei cortar próximo aonde está a minha unha natural. Agora eu vou verificar, olha, falta mais um pouquinho pra chegar próximo a minha unha. Então eu vou tirar mais um pedacinho. Agora já está bom. Geralmente eu preservo as unhas naturais entre as manutenções, fazendo apenas uma limpeza superficial por baixo. E quando tua cliente resolver tirar alongamento, que não quer mais ficar com alongamento, você pode estar oferecendo a blindagem pra ela, explicar que a unha dela vai crescer, não vai quebrar com facilidade. E ela terá um alongamento natural. Agora com uma lixa Boomerang 100, 180, eu vou estar retirando todo o esmalte gel da unha. Eu estou usando a Honey Gear, o lado mais abrasivo da lixa. No caso é o 100, o lado mais áspero. Vocês podem fazer essa remoção também com motor e broca, vai da preferência de cada um. E aí galera, eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, né, com essa remoção. Esse foi o primeiro vídeo do gel sólido que eu trouxe pro canal, mas eu acabei priorizando a edição de outros vídeos, por isso eu tô trazendo somente agora, tá? Essa unha teve uma infiltração mínima somente nesse pedacinho, o restante tá bem colado. Se eu fosse fazer a manutenção dessa unha, eu iria remover toda essa parte infiltrada e iria repor produto nessa área. E assim que eu faço, para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui da manutenção. E agora pra retirar o restante de produto que ficou, a tipe, o gel sólido, eu vou pegar um algodão, encharcar na acetona, e envelopar o dedo com papel alumínio e deixar agir em torno de 15 minutos. Eu estou usando essa acetona da Lutex, a Peco, acho essa acetona bem eficiente e você encontra ela pelo preço bom na Shopee. E aí galera, já aproveita pra deixar o seu like, isso é importantíssimo, você ajuda muito o canal, compartilha também, ative os sininhos das notificações para receber os novos conteúdos. Agora eu vou estar abrindo pra ver como está a ação do produto. Eu gosto de usar um instrumento, geralmente esse é usado pra abrir fibras. Como pode perceber, o tipe, ela derreteu um pouco, vai passando levemente sobre a unha, caso ela esteja muito mole e você passar com força, você vai acabar tirando muitas camadas de queratina, danificando sua unha natural. Mas tirando direitinho, com cuidado, vocês vão preservar a saúde das unhas e das suas clientes. Olha, como vocês podem perceber, ele vai endurecendo bem rápido, então não force, tá? Quando vocês veem que vocês não conseguem jamais tirar, vocês colocam mais acetona e deixam agir por mais uns 10 minutos. Esse produto é um pouco mais chatinho pra tirar do que o gel, eu sei que vai dar uma vontade imensa de vocês puxar, mas não faça isso, tá bom? Pra quem não assistiu o vídeo anterior, eu coloquei uma camada de gel sólido por debaixo de toda a tip soft gel. Essa parte que sai um pouco mais facilidade é a tip. E a hora que chega no gel sólido, ele é mais chatinho de tirar, porque ele é tipo uma borracha, dá vontade de puxar mesmo. Mas ele está bem grudado na unha, então eu vou acabar danificando ela e eu quero preservar o máximo pra gente poder fazer a blindagem no final. Então eu vou pegar novamente o algodão, charcar com acetona, vou colocar sobre a unha, envelopar novamente e deixar mais uns 10, 15 minutos, tá? Porque ainda está bem difícil de tirar. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo a remoção do gel sólido. Olha, esse aspecto emborrachado dele é bem diferente pra remover, eu acredito que ele não derreta totalmente. Lembrando que esse gel sólido é o de aderência de tips, diferente daquele que a Real Love lançou de extensão. O aspecto desse é realmente uma borracha. Pronto, agora que eu já deixei agir por mais um tempo, eu vou abrir novamente pra gente ver o que aconteceu aqui. Quando a gente retira o algodão, a gente tem que passar bem rápido, porque ele endurece com bastante facilidade. Ó, ele já amoleceu bem mais do que antes, né? Mas ainda assim não derreteu, eu acredito que ele não chegue a derreter totalmente, como eu falei, né? Mas não puxem! Nessas partes passe com bastante cuidado pra você não acabar removendo muitas camadas de queratina juntamente com o produto. Olha isso, gente, como que é, ó. Eu puxo, estica e não solta, não desfaz. Vou mostrar aqui pra vocês o porquê que eu falo pra vocês não puxar, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a camada de queratina da unha e saiu ali no produto por eu ter puxado, tá? Então eu não vou puxar mais, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte, tá? Eu vou cortar o máximo que eu puder pra não danificar a unha na hora de retirar, pra gente conseguir fazer a blindagem. Esse foi o máximo de produto que eu consegui cortar. E agora eu vou tá pegando e passando acetona ali pra ver se descola esse restante. Vou deixar mais por uns 5 minutinhos. Aí galera que comprou esse gel sólido de tips, vocês já removeram, acharam alguma forma de remover mais fácil? Essa é a única instrução do fabricante, né, a acetona. Se alguém tiver alguma outra dica, conta aí pra gente, por favor. Vamos ver se a gente já consegue tirar. Ó, pra vocês verem, não amoleceu muito, tá? E como eu previ, ela não derrete mesmo, foi um total de meia hora pra gente poder remover. E não tem jeito, vou dar uma puxadinha. Olha só, vou mostrar pra vocês como essa unha tá forte, gente. Ela não tá molenga, ela não tá no papel. Ela tá bem firme mesmo, ó, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Olha, eu acredito mesmo que faz essa unha ficar tão resistente. É o Prime, aquele Protein Bond que eu sempre uso aqui. Eu praticamente casei com esse produto. Eu acho ele muito bom. Tem alguém aí que usa e ama esse produto? Me conte aí. Agora eu vou fazer aqui com vocês o passo a passo da blindagem, tá bom? E vamos começar fazendo a preparação. Vamos passar levemente o lado mais fino da lixa, o 180. É importante tirar toda essa descamação. Vou afastar a cutícula. É importante que não tenha nenhuma camada de cutícula grudada. Porque se ficar alguma cutícula, na hora que ela começar a crescer, ela vai descolar o gel que a gente colocou. Agora com o prep, eu vou higienizar a unha, tirar todo o pó. Vocês podem estar usando os preparadores que vocês já estão acostumados e tem bons resultados. Como vocês podem ver, a unha tá bem saudável, bem linda. Agora eu vou usar um desidratador pra regular o pH da unha. Estou usando o desidrate da Tonys. Agora eu vou vir com o Prime. Eu vou usar esse Protein Bond. Inclusive, eu acredito que seja ele o responsável pela minha unha crescer dessa forma. Ficar resistente. Antigamente, minha mãe, ela tinha uma unha que descamava muito. Por ela mexer com muito produto de limpeza, sabe? Quebrava muito. E a partir do momento que eu comecei a usar esse Protein Bond nela, a unha dela se recuperou totalmente. Ficou forte, saudável, com um crescimento super acelerado. Ela até brinca que você passou fermento na minha unha. E tive outros relatos de cliente que disseram que ao invés de danificar, eu salvei a unha, que eu transformei a unha dela em outra. Esse produto não pode ser usado em excesso, tá? É só uma camadinha mesmo. Não pode ocorrer descolamento precoce. Agora, pra estar fazendo a nossa blindagem, eu vou usar um gel base. Eu tô usando esse Huber Base da Adore. Eu acho ele maravilhoso, gente. Não é publi. Alô, Adore! Me patrocina! Agora eu vou passar uma camada fina de gel base. Como esse gel é maleável, ele reduz bastante os impactos do dia a dia. Eu gosto de estar usando, assim, um pincel fininho pra chegar bem próximo da cutícula, não ficar com nenhum desnível, ficar com um aspecto bem natural. Bem, nessa ponta que tá quebrada, eu vou tentar consertar com esse gel mesmo. Tem gente que faz isso com fibra. E nesse caso, que deu uma lascadinha, uma quebradinha na ponta, então você pode estar arrumando da forma que você já está acostumado. Mas eu vou tentar dar uma arrumadinha com o próprio gel aqui, a lanterninha. Daí eu vou colocando o gel ali até eu conseguir igualar essa unha, o máximo que eu puder. Levo pra cabine por 60 segundos. Gente, eu acabei não fazendo curvatura, mas vocês podem, nesse momento, usar uma pinça pra fazer a curvatura, tá? Fica bem legal. Eu vou estar retirando a goma agora da unha. Agora eu vou fazer um lixamento bem breve, vou dar um acabamento aqui, principalmente na ponta ali, que a gente colocou um pouco mais de gel, né? Pra poder igualar. Olha isso, gente. Ficou muito resistente. Eu amei. E com a lixa bumerangue 100, 180, com o lado 180, que é o mais fino da lixa, vou passar por toda ela pra fazer o acabamento legal. É bom passar bem na área da cutícula, tá? Pra nivelar o produto junto à unha, e assim não causar infiltração. O valor a ser cobrado desse serviço varia muito por região. Aqui onde eu moro está em torno de 80, 120 reais. Agora eu irei acertar a ponta e também as laterais. Eu não vou deixar ela tão simétrica pra não ter que reduzir mais o tamanho. Geralmente você vai acertando essa simetria nas próximas blindagens. Eu vou usar essa lixa fininha da Honey Girl, que eu gosto bastante, porque a gente consegue entrar bem nos cantinhos e alinhar melhor. E com essa broquinha flamme, eu venho limpando por debaixo da unha. Lembrando que se trata da unha natural, eu vou tirar somente a sujeira superficial. Agora eu venho higienizando com prep, retirando todo o resíduo do lixamento. Nesse momento você pode aproveitar pra tirar a cutícula, é mais um serviço à parte, que você pode estar oferecendo para a sua cliente, ganhando um dinheirinho a mais. Eu sei que vocês vão me perguntar, essa tesoura de cotilagem russa é da Fernanda Liciotti, inclusive eu conheci ela por conta dessa tesoura. Eu até perguntei ontem pra ela sobre essa tesoura, ela disse que não está mais à venda, mas indicou outras tesouras boas pra mim, preço bom, se alguém quiser eu deixo o link aqui na descrição depois. Mas essa infelizmente não tem mais. Eu estou usando uma broquinha diamantada, tá? Você pode usar a 718, que é uma broquinha de cutícula. Eu estou usando a broquinha só pra garantir que não ficou nenhum produto grudado na cutícula, onde poderá causar infiltração. Agora eu vou usar uma lixa polidora, essa é uma lixa bloco, com ela nós conseguimos retirar toda a imperfeição que ainda estiver na unha. Vou higienizar novamente, retirando assim todo o resíduo de pó que estiver sobre a lâmina, na cutícula. E agora iremos finalizar com top coat, estou usando o da Daisy. Se você preferir antes do top coat, você pode estar fazendo uma esmaltação em gel, e depois finalize com o top coat. Venho novamente com o pincel, levando o top coat bem próximo da cutícula. Vou passar na parte de trás para selar melhor e proteger a unha natural. Agora estou usando um palito com algodão e prep, para retirar todo o resíduo que possa ter ficado do top coat na cutícula. E levo para curar por 120 segundos. E é isso aí galera, essa foi a remoção do gel sólido de aderência, com a blindagem no final. Me conte aí se vocês gostaram da blindagem. Ficou linda essa unha né gente, depois me custou para poder cortar ela, que eu queria já ficar com a minha unha natural. Nesse vídeo eu consigo desmistificar a ideia de que alongamento estraga as unhas. E como vocês viram, removendo de forma correta, com cuidado, você preserva a unha natural. E com o tempo pode ter até um alongamento natural, por conta da blindagem. Eu confesso que eu achei esse gel sólido para retirar bem chatinho, mas vocês viram que ainda assim a gente consegue preservar bem a unha natural com ele. E é isso gente, um abraço e até mais!